O som da cura junto ao vendedor De novo você vai queimar Fui bem cuidado jogar esse jogo Porque estou aqui e te mato de novo Não é mais Bajaros Mask, essa é a história de Ben Não vira ninguém, não vou ser parado Senta como é ser afogado Afogado Salve meus queridos Zez Olha nós aqui novamente continuando essa parada Porque agora falta 3, falta esse mais 2 Eu estou aqui dando pique Nesse momento é 8h43 Eu falei o horário, acho que no segundo vídeo Desse drop maluco que eu estou fazendo Eu não lembro nem que horário que eu comecei isso aqui 7h, já tem uma hora e pouco que eu estou aqui Caraca, vamos que dá tem chão Vamos iniciar esse aqui Com Cacau E o Cacau é o primeiro vídeo dele Ele estreou o canal com essa música aqui Cara, aqui sim eu posso dizer Velho, me surpreenda Cacau Adorei seu nome, tá? Cacau é maravilhoso O Deus da Guerra O Kratos? Alô, Kratos? Não, não é? Não é o Cleitinho? Deus da Guerra Pantheon League of Legends Cacau 1, 2, 3 Vai! Um guerreiro medíocre Foi o que me chamaram Porém Não aceito ficar no chão Não, não Todos temos que encontrar O nosso lugar O meu é sendo derrubado Para levantar Já atingi o meu limite Em numeras vezes Mas isso não é o motivo Para não seguir em frente Então eu vou A cada derrota que eu sofri Eu aprendi Então corri Até mais perna eu não conseguirei mais se movimentar Até minha vergonha eu consegui me acompanhar Até chegar Cara, tem uma voz em fundo, mano Não aprova a sua decisão Se é o seu desejo, vá Deixe o nosso povo e se torne uma solar E não importa o quanto você tente Eu vou levantar novamente A minha maneira existente É o que me foi seguir em frente E só mais dessa vez Cairei pelo menos mais uma vez Uma armadilha Todas caíram em minha volta Só sobrou eu e pelas Eu não vou te deixar morrer em vão Se Deus que der na nossa frente não quer ajudar No lugar onde Deus me dou a sua bênção Sentiram pra nós As estrelas mentiram pra nós Meu velho amigo vai em paz A Deus morreu E por Deus nasceu no lugar O guerreiro surge da luz Caraca, a Deus Carregando dia à noite o crepúsculo Cara, pra falar isso, mano Será que tem alguma coisa a ver, né? Mano, tanto o Cacau quanto quem tá fazendo essa voz aqui de fundo? Mano, tanto o Cacau quanto quem tá fazendo essa voz aqui de fundo? Não, tanto o Cacau quanto quem tá fazendo essa voz aqui de fundo? Mano, tanto o Cacau quanto quem tá fazendo essa voz aqui de fundo? Mano, tanto o Cacau quanto quem tá fazendo essa voz aqui de fundo? É sua, mas no canal é o primeiro som Você cantando pela madrugada Tu canta demais Quem te ajudou também a fazer esse coral, tá ligado? A construção da música Incrível Letra perfeita também Pro personagem, eu imagino pela trama dele Agora eu não sei Agora eu fiquei curioso Tem alguma coisa a ver, gente? Com o Clayton, tá ligado? A mitologia ali louca dele do Clayton Do Cratons, caramba Mas se eu tenho que falar alguma coisa Até como uma crítica construtiva Eu não sei pras outras pessoas Mas pra mim Pelo menos me incomodou pra caramba Foi a imagem que você colocou em loop Ali, tá ligado? Não teve uma foto passando Não teve uma edição Hoje em dia, dentro do YouTube São duas vertentes, né? Ou é audiovisual Ou pelo menos É a música com a legenda Só que é uma imagem parada Como se fosse um 7MZ Records Vamos colocar assim Por exemplo Essa imagem que você colocou Se ela tivesse parada Já que não ia ter edição Ela tivesse parada Só com o movimento Mas parada 100% melhor Porque aí eu conseguiria olhar Chegou um momento ali da música Que tava me dando tontura Eu não consegui olhar pro vídeo Aí eu perdi a legenda Tá ligado? Eu não conseguia mais ler a legenda Aí acabou que eu fiquei assim Eu fiquei parado Olhando pra minha frente aqui Sendo que o vídeo tá aqui Eu ficava aqui assim Então um pedaço da letra ali Eu não consegui assimilar Tá ligado? Com 100% E ficou até o final Ou colocava imagens paradas mesmo Sem edição nenhuma Tipo trocando as imagens Como se fosse slides Eu acho que ficaria muito melhor Do que ficar essa repetição Porque se mais alguém Passou Porque eu passei aqui Tipo Ficar tonto Olhando a imagem Fazendo a mesma Volta e vai E vem Volta e vai Fazendo a mesma coisa Talvez a galera Acaba saindo do vídeo Tá ligado? Tipo Ai, não aguento mais E sai fora Então Se não tem como Como foi o primeiro vídeo Criar realmente uma edição Ou pagar pra fazer uma edição Cara Coloca uma imagem E taca ali Pau na sua letra e voz Porque cantar Você canta pra caramba E letra você tem Demorou? É nóis então? Então é nóis mano Vamos agora pro próximo Ver o que acontece Simbora Pau Prei É o Pimpom Pá Tchê 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 Vamos agora Para Saki Outro canal também Que pra mim É novidade Um Deleite De agonia Caraca Olha o nome Dessa mão Deleite Mas do que É de agonia Coisa leve Tá ligado? Evelyn E Trash 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 Evelyn Evelyn não é a cupcake? Cake Eu tô muito louco Mano Os nomes já tá começando a me embaralhar na cabeça Link of Legends Geeksong Fit RND2 Simbora Deixa eu ver se eu tô certo Mas com certeza eu tô errado aqui nessa bagaça Apresente pra mim Saki Saki Cara eu não sei Se eu errei a pronúncia Mil perdões Tá Eu vou aprendendo agora aqui Ah Play Edição É RND2 Produção Beat Rabbit RND2 É o Trash Tentário me afastar por achar que eu sou mau Yeah Eu dediquei a minha vida por ideal Uma cura, desconstrua que é leal Yeah Deliciando nas ruínas Tem-se caos Almas são consumidas Não me importo com vidas Sentei a energia Se tem e é Tem-se um crepe Tá ligado? Esse ponto comigo Quando eu estava vivo Almo com roupa Você está tomando milho Olha o maluco da lamparina aí Abre-se de mim Yeah Sofrendo nas minhas mãos Você é inferior Apresentando toda a tortura no fim Yeah Quem sobra para você Apenas do Odeu é iminente Vista e quer olhar Na estrela Com o mal é certo Não vai escapar Tu é tua Eu vou provar tudo Não se combina E nem noite de agonia Vamos exigir As trevas são meu lazer Eu sempre quero mais Somente se eu sofri Não é o que me satisfaz Então venha até mim Venha me encontrar Que pro coração Eu vou rapar Perigosa Cara, eu tô falando, mano As menina Tá vindo pro rap geek Pro rap Pra música geek Pra música otaku O que for, mano É isso que eu queria ver, mano Mas mulher chegando Tá ligado? Na cena Tá vindo pro rap Me delita com amor sombrio A noite escura é meu véu Uma atração letal Nesse jogo perigoso Um beijo é fatal A sua dor é prazerosa Agonia é um vício Um toque com desejo É tudo que eu preciso Então vem lá pra mim Eu vou te torturar O bem cheio da morte é certo Não dá pra escapar Eu nasci da agonia A dor é excitante Os gritos de agonia Dão pra ser constante Essa aí é minha louquinha Minha biluco é ideia Cara, é muito personagem De calma O teu coração Eu vou largar Ninguém pode salvá-los Existe vida Existe morte Então existe a mim Acabou, desculpe Eu acabei Isso E pode preparar Eu já te ramizei Não terá escapatória Diga a um rei Que terão essa vitória Não contar essa história Frente a um espectral Você não entendeu Que eu sou o próprio mal Você veio por vingança Isso é tão legal Deixarei que morra Como eles no final Achar que pode me matar A trepa dos dois Mano É uma delícia Traturar a sua mente Outra proposta Mano Gostei disso aqui também E ficou legal A troquinha de farma Entre os dois Experimenta o que me satisfaz Então venha Até me Venha me encontrar O coração Eu vou rasgar Nossa Brava Vai rasgar o coração E pausa Ia ter uma fanart aqui Caraca mano Ou Cantaram bem também Velho Tem uma Falando A galera Tá vindo Realmente O Youtube Deu essa proporção Pra galera chegar e falar Cara Eu quero cantar Eu tenho essa vontade De cantar Se não tivesse o Youtube Você ia ter que Por Raul Gil Tá ligado Raul Gil Esses programas de TV Aí até você ser chamado Nossa senhora É um mil milhão Aqui não Você tem vontade Vai lá e faz Tá ligado Não Novamente Não é Numa qualidade Que normalmente A gente aqui Vocês por exemplo Que tão dando Essa oportunidade aqui Escuta do Marquinhos Escuta do Anny Rap Escuta do 7 Minutos Uma qualidade mais limpa De som Aí você pega aqui Você vê que Sabe cantar Tem vontade Tá vindo pra cima Mano A proposta é legal Cara É só continuar Mano Sério Ó Parabéns aos dois Parabéns Agora eu não sei se o nome É Saki Saki Parabéns a Saki Parabéns ao RND2 Ficou muito bom Esse som aqui Ficou ó Na medida Muito obrigado Pela participação De todo mundo E até o próximo vídeo Que é daqui a pouco É nóis Falou Música 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 Música